Garantir a segurança do patrimônio ou sonhar com a estabilidade da previdência privada. O cenário de crise no Brasil faz com que os jovens comecem a pensar em soluções antes mesmo dos 30. E isso impulsiona o mercado de seguros. Olha só. Benício tem pouco mais de um ano. Claro, ainda não estuda e muito menos trabalha. Mas já tem um plano de aposentadoria. Uma decisão dos pais. Assim que ele nasceu. É muito importante cuidar da saúde financeira, da vida financeira. E aí, como ele foi planejado, a gente já pensou de antemão como que a gente faria isso. E aí a gente buscou alguns recursos, dentre eles a previdência privada. Há dois anos, Dixon tinha poucas preocupações. Eu estagiava, só que o que eu pagava era somente as minhas dívidas supérfluas. E se aquele pesado, o grosso, não era eu que pagava. Eu tinha uma pessoa, eu tinha minha mãe e eu tinha meu pai. Até que em novembro de 2016, o pai dele morreu. Do dia para a noite, aos 21 anos, o jovem perdeu o principal provedor da casa. Dixon teve que trancar a faculdade, desistir do estágio e procurar um emprego. Um amadurecimento forçado trouxe consequências boas. O estudante passou a lidar melhor com o dinheiro e planejar o futuro. Com 21 anos, decidiu fazer um plano de previdência privada. Eu quero chegar a um momento da minha vida, ou eu trabalho por lazer, porque eu gosto, ou se eu decidir falar, não, eu quero tirar um tempo de férias, conhecer esse mundo que é bem grande, eu posso fazer isso. E o único meio que eu visualizei no momento foi ter esse acúmulo financeiro. E aí eu procurei pela previdência privada. O rombo na previdência pública e a reforma da previdência, que deve dominar o debate na próxima formação do Congresso Brasileiro, tem feito com que a procura por planos de previdência privada aumente. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, a procura por planos cresceu 26% em 2017. Os jovens vão ser os mais afetados com qualquer mudança nas regras da aposentadoria. Por isso, a idade média de quem tem um plano de previdência complementar caiu nos últimos cinco anos, de 50 para 38 anos de idade. Você trazer o seu dinheiro para o seu lado, para uma empresa que a segura, que a SUSEP fiscaliza as empresas de previdência privada, elas têm todo um rigor para trabalhar. É muito mais seguro do que nós deixarmos a nossa aposentadoria, o nosso patrimônio na mão do governo. No plano de previdência privada, quanto antes começar o investimento, melhor. A pessoa vai ter que contribuir menos por mês. Nós fizemos uma simulação. Para ter uma renda mensal, que seria equivalente hoje a R$ 3.000,00, e um saldo na conta de quase meio milhão de reais aos 65 anos, um jovem de 20 anos teria que poupar R$ 210,00 por mês. Se começar aos 30, esse valor sobe para R$ 389,00, aos 40, R$ 768,00 e aos 50 anos, R$ 1.765,00. Todos os meses. Segundo pesquisa feita pela FENAPREV, a preocupação em ter um plano de previdência privada é maior entre os jovens adultos e jovens. Para o representante goiano na FENACOR, o dado mostra uma mudança de comportamento. Hoje o acesso à informação, na nossa opinião, é o que mais tem trazido conscientização para o jovem nesse momento de escolha e de se tornar cada vez mais consumidor dos produtos de seguros. Ian tem 22 anos de idade e é estudante de publicidade. Não tem carro. Para se locomover, usa transporte público ou aplicativo. O problema é que ele leva todos os equipamentos na mochila. Entre computador e celular, uns R$ 8.000,00 em eletrônicos. Basicamente todo mundo que eu conheço já passou por alguma experiência de assalto, ou seja, na rua. E eu mesmo já fui assaltado em casa. Por isso, Ian decidiu fazer um seguro, o primeiro da vida dele, para o computador e para o celular. Eu posso andar tranquilamente com o celular na mão na rua e com o notebook na bolsa, que ele está comigo o tempo todo e eu não tenho tanta preocupação de perder e não conseguir mais comprar. A violência nas cidades e os smartphones, cada vez mais caros, tem aumentado a procura por seguros de celular. Entre 2016 e 2017, o faturamento dessa modalidade de proteção aumentou 70% no Brasil. Hoje, já são 2 milhões e 500 mil aparelhos segurados. Número que deve chegar a 4 milhões e meio até o final de 2018. A criminalidade também foi o principal motivo para o Fernando, de 25 anos, fazer o seguro do carro. Eu comecei a trabalhar bem novo e a gente começa a juntar um dinheiro e tem um sonho de ter um carro. Você completa 18 anos e tem um sonho de ter um carro. E normalmente você vai juntando dinheiro e vai trocando por um carro melhor. Chega numa hora que você fala assim, eu tenho que fazer o seguro porque eu tenho um bem que vale 30, 40, 50 mil reais que eu tenho que segurar. O problema é que apesar de ser um ótimo motorista, Fernando teve que pagar caro para ter o carro segurado. Mais que o dobro do pai, que tem um veículo parecido. A Adson é corretor de seguros e diz que a proteção do carro de quem tem até 25 anos custa mais caro. Mas de olho nesse filão que só cresce, as seguradoras estão criando alternativas. Menos atendimento no período da vigência, quilometragem de guincho, menor, benefícios na franquia em uma oficina referenciada. Então algumas situações são criadas para melhorar o preço para o cliente. Hoje em dia já existem seguradoras que traçam o perfil do motorista individualmente. E se ele for um bom condutor, mesmo sendo jovem, vai pagar mais barato por isso. As seguradoras já estão se movimentando e utilizando recursos da telemetria. Então hoje um jovem de 18 anos baixa um aplicativo no seu celular e toda a sua rotina de condução é analisada por esse aplicativo. De uma maneira que ele pode ter um desconto de 10, 20% na hora de contratar o seu seguro. Além de mais expostos à violência, o jovem no Brasil sofre com outro problema, o desemprego. Segundo o último boletim divulgado pelo IBGE, o índice de desempregados brasileiros entre 18 e 24 anos é mais que o dobro da média nacional. São 4 milhões e 100 mil jovens em busca de trabalho. Seriam necessários 82 estádios como esse, lotados, para caber toda essa multidão de jovens procurando uma ocupação. Este psicólogo explica que momentos difíceis, como o vivido atualmente pelo país, podem gerar uma mudança de comportamento na população. Se antes o brasileiro era conhecido por não planejar o futuro, isso pode estar mudando. Eu entendo que quando você tem poucos recursos, você pode disparar duas emoções. A primeira é o desespero, a segunda é justamente a capacidade de você tirar o melhor proveito daquilo que você tem. A mãe do Benício também é jovem, tem só 29 anos. Ela e o marido já possuem planos de previdência privada e agora fizeram para o filho. Num país tão estável como o Brasil, eles estão preocupados com o futuro do garoto. Às vezes ele pode vir a estudar fora, pode abrir um negócio. Então a gente pensou sim na aposentadoria dele, no futuro dele, o que ele quiser fazer com esse dinheiro que a gente vai proporcionar, desde que esteja ligado à educação dele, ao desenvolvimento. 8h26 da manhã.